A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A solidariedade pode ajudar a salvar a tapense Vera Lúcia Ribeiro. A tapense está em tratamento no Hospital Conceição, em Porto Alegre. A doação não necessita de tipo sanguíneo específico. A doação será para repor o que a paciente já utilizou e o que irá precisar. A doação de sangue, além de ser um gesto nobre, poderá ajudar a tapense e outros que necessitam de sua doação. Para doar, dirige seu Hospital Conceição, na Avenida Francisco Trem, em Porto Alegre. O doador precisa ter de 18 a 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento original com foto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti